A Guarda Municipal de Paranavaí está participando de um plano de instrução de qualificação anual nesta semana. Dentro do curso, serão realizadas diversas aulas práticas e teóricas sobre atividades relacionadas com o dia a dia dos agentes. O principal objetivo do curso é capacitar os guardas municipais e qualificá-los para o atendimento diário à população de Paranavaí. De acordo com a GM, 34 guardas municipais estão participando dessa qualificação, que começou na última segunda-feira e deve seguir até a próxima sexta-feira. Nós tivemos na segunda-feira alguns disparos de arma de fogo, treinamentos de manuseio nos estandes credenciados à Polícia Federal aqui de Paranavaí. Ontem, na terça-feira, nós tivemos, em parceria com o 8º Batalhão de Polícia Militar, instruções sobre abordagem, instruções sobre o registro de ocorrência, entre outras instruções técnicas operacionais. Hoje, nós estamos num ciclo de palestras jurídicas para dar mais segurança para os nossos agentes quando estiverem na rua atuando. E nós vamos fazer aí um plano de finalização na sexta-feira, com algumas outras palestras, alguns outros convidados que vão abordar alguns temas jurídicos, alguns temas operacionais para os guardas municipais. E, finalizando esse plano de instrução, todos os guardas deverão cumprir uma carga horária em ensino online, através da Secretaria de Estado de Segurança Pública, em que vai ser preciso a apresentação do certificado de conclusão de curso de abuso de autoridade. O Quirina é guarda municipal e fala da importância do treinamento para os agentes e para a corporação. É importante porque é uma forma de nivelar toda a nossa instituição. Visto que, por exemplo, eu trabalho mais na forma administrativa da corporação, a gente tem mais um conhecimento junto à equipe ambiental, que tem uma área de atuação, a equipe Romu e as patrulhas, nossas VTRs comuns, que fazem atendimento a crimes comuns, ou contra patrimônio, ou pessoas. Então, eu vejo de grande valia, todo ano a gente está passando por esse treinamento. A equipe Romu avisa a ocorrência de maior risco, então quanto mais treinamento e mais qualificações forem dadas para nós, com certeza melhora o nosso serviço também na rua. De acordo com o instrutor de tiros da GM, Adalto, a avaliação dos guardas municipais até aqui, dentro do curso, tem sido positiva. Foram realizados mais de 60 disparos para cada agente da guarda municipal, foram passadas novas técnicas de abordagem a veículos, motocicletas também, novas técnicas de postura com armamento, buscando conhecimento fora, trazendo para a nossa realidade aqui de rua, faz com que a gente consiga melhorar cada vez mais o atendimento prestado à comunidade. E qual é o balanço que você faz? Positivo? Os guardas estão aptos a trabalharem? Positivo. O balanço que a gente fez e faz é que a guarda municipal cada dia está mais apta e está na rua prestando um serviço de qualidade à população.